Cristiano, vó? Já ligou já Oi? Já deu a hora já Tô terminando de empolver a vó aqui Vó? Você vai lá tá aqui, ó Tá aí? Tá Ah, beleza Ah não, senhora tá aqui já Ah, esqueci de nada, né? Ah, não, não tô não É pena que acabou, né? É A maneira que aqui tá calor, né? Você leva aí? Você olhou pra ver se você esqueceu alguma coisa? Não, eu lembrou Elisa, Elisa Que é? Eu lembro quando a gente saía Você tinha uma maneira de esquecer, você pegou alguma coisa em algum lugar É Mais uma que você não Oi? Eu esquecendo não Acho que veio levar a chave Ali Ui Deixa eu ver Acho que não Tá bom Aqui, ó Você leva? Leva Ui E aí, gostou desse aqui, com os quadros aqui? Gostei, nossa Top, né? Muito top, né? Gostei Gostei É, eu já fiz a blusa porque até eu chegar em casa eu vou pegar um ventinho, hein? Vai Vai? Não Tá bom Ui Mano, você vê, você viu que hoje tá, hoje, mano, aqui tá lotado Mano, tá muito, você viu que tinha muita gente lá quando a gente entrou? Mano, muita gente, véi Tava mesmo Tem gente entrando ainda, nós tá saindo, mas tem gente entrando lá Daqui a pouco passa o carro ali Nossa, pior que de noite a gente fica cansado, né? Nossa Poxa Poxa É bom se tivesse um rolezinho ainda pra ir, né? Não É bom ter uns bales ali, no dia a cena Ah, você tá querendo lá pra quebrada, né? É bom Bora, poxa É bom que você dá um role na quebrada lá pra você ver como é que tá Não sei se faz tempo que você vai pra lá ou não Oi? Você já faz tempo que você vai pra lá ou não? Faz um tempo, pronto Um ano também, mais ou menos Pronto Pronto Tá começando a sair agora, né? Ai, ai Ai, ai Ui Ai Ai Ah, você tá com a chave aí, né? Foi Nossa, mano, se fosse Se fosse sexta-feira, quarta ou treze Treze Ai, hoje não é treze não, né? Hoje é? Sim Hoje é cinco Cinco Tá com a chave aí, né? Ó Bora, bora Esperar Vai esperar Vai esperar Vai esperar Fica Ah Mas aí, a gente vai pra Diadema mesmo? Vou Eu ou eu Eu ou eu Eu ou eu É mesmo, né? Tá pegando alguns bairros lá, né? Só tem um Mano, tá cheio, hein? Tá com a mochila aí? Tô Ah, velho Tô Eu posso É Isso De VOC Tô De VOC Não, foi um Foi só um Foi só um De VOC De VOC De VOC E mais uma De VOC Foi dois Do E.K Dois De VOC Tô Soco Tô 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 Beleza A CIDADE NO BRASIL 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 1 fazia pra cima ó ela está lotado hoje Ui, consegue descer? Sim Ui Mano, o bagulho tá Morte 1, mano O bagulho era louco, né? Olha, amor, vazio, né, mano? Vazio Vazio, 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 velho Tá vaziozão, mano Vaziozão Vazio, vazio, mano Era mó cheio Era cheio, mano Cheio, cheio, cheio É que a danada se encanta No nosso proceder Tá ligado que é desse jeito Esse é o tubarão da CG Tá ligado que é desse jeito Esse é o tubarão da CG Tá ligado que é desse jeito